Favorita para vencer em Le Mans, a Toyota TS-050 é o único carro híbrido da UEC a competir na classe LMP1. Com uma motorização sofisticada, há uma série de similaridades comparado com a Fórmula 1. Vamos olhar o que está por trás da cortina e comparar um carro de ponta da UEC com o atual líder da Fórmula 1, a Mercedes W10. O TS-050 passou por vários refinamentos aerodinâmicos desde sua estreia em 2016, conforme os engenheiros da Toyota encontram formas de deixar o carro de acordo com o regulamento. Ao longo da temporada da UEC, as fabricantes podem desenvolver dois kits aerodinâmicos diferentes. A Le Mans tem o seu próprio kit aerodinâmico para lidar com as longas retas, enquanto o outro pacote é guardado para as outras provas. Tudo é feito para limitar o arrasto aerodinâmico. As aletas da frente foram abertas para fazer o ar passar em torno das rodas, que são mais quadradas do que a primeira versão dos carros, para mudar a forma como as zonas de alta pressão da frente são distribuídas. A Mercedes e o resto da Fórmula 1 tem um jogo completamente diferente na aerodinâmica. Sem rodas cobertas, muito da atenção está em guiar a turbulência para fora e pegar um bom nível de pressão aerodinâmica sem o arrasto como penalidade. Na Toyota, a asa dianteira foi remodelada, sendo modificada da sua posição de 2006, já que a FIA queria controlar os níveis de downforce. Na Fórmula 1, a asa dianteira tem um formato diferente e apesar de ter um efeito similar, separando o ar de baixa e alta pressão aerodinâmica para criar downforce, tem a saída de vento para controlar o desgaste dos pneus. Atrás do volante, a carcaça da Toyota foi feita para limpar o ar turbulento das rodas e fazer ele passar pela aleta na parte traseira do carro, usando o ar para turbinar a pressão aerodinâmica. A Mercedes usa aletas para produzir esse efeito, que se tornou moda nos últimos anos. Esse se junta com as aletas laterais para criar o caminho mais curto para o ar passar embaixo do carro. A traseira da Toyota é similar ao difusor duplo na F1, oferecendo espaço para o ar expandir e desenvolver uma região de baixa pressão. Esses foram banidos da F1 no fim de 2010, então os times hoje em dia têm uma geometria no difusor para conseguir o maior downforce possível. A asa traseira da Toyota está em posição de menos arrasto aerodinâmico para espremer o máximo de velocidade de reta do carro. Na Fórmula 1, a Mercedes usa o DRS, que aumenta a velocidade máxima quando os carros estão a menos de um segundo do carro da frente, para ultrapassar. Os motores atuais da F1 chegam a mil cavalos, e a Mercedes, assim como os outros competidores, tem um motor turbo de 1.6 litros V6. Nas corridas de Endurance, a motorização é mais livre, e os carros podem ter um motor aspirado natural, ou uma unidade turbo, ou até uma completamente híbrida. A Toyota se orgulha dos mil cavalos que seu motor tem. Metade disso é produzido pelo motor biturbo de 2,4 litros V6, e a outra metade é produzida pelos motores elétricos e dianteiros para complementar o sistema de tração integral. O ERS pode armazenar no máximo 8 megajoules extras por volta, e o sistema de bateria da Toyota é capaz de atingir 300 kW de potência, uma vez que a energia passa pelo sistema híbrido. As baterias da Mercedes podem armazenar metade disso, 4 megajoules por volta, mas o sistema de recuperação de energia é diferente. Ao invés de duas unidades de recuperação de energia, é apenas uma no carro da fabricante alemã, que adiciona 160 cv, mas é ajudada por um MGU-H, que recupera a energia desperdiçada de um turbocharger e usa para fazer girar o compressor, quase eliminando qualquer lag de turbo para melhorar a eficiência do motor. O peso mínimo para os carros híbridos do WEC foi aumentado em 10 kg, podendo chegar até 888 kg, sem incluir o combustível. Os carros da Fórmula 1 não podem pesar menos do que 743 kg, contando o piloto. Os limites de fluxo de combustível da F1 não podem passar de 100 kg por hora, mas nos híbridos do WEC, caem para 80 kg por hora, que só permitem abastecimento de 35 kg de combustível por extinte, cerca de 15 kg abaixo da LMP1. Independente disso, as Toyotas podem andar uma volta a mais em cada extinte, não concordando em perder seu tempo de vantagem no reabastecimento para alemãs. Os carros de F1 carregam um máximo de 110 kg de combustível sem reabastecimento, então o foco é no que o carro pode fazer na pista. No geral, os dois são o auge das suas categorias.